Vai ser preciso muito mais pra me fazer recuar Minha autoestima não é fácil de abaixar Olhos abertos fixados no céu Perguntando a Deus qual será o meu papel Querido estudante branco de classe média que faz cursinho pré-vestibular particular Eu sei como é difícil quando a gente encontra alguém que nos mostra os nossos próprios privilégios Mas deixa eu tentar mais uma vez Eu, e uma porção de gente, me arrisco a dizer Que não me importo se você não conseguir entrar naquele curso mega concorrido que você sempre sonhou Porque simplesmente essa conversa não é sobre você Eu sei que você pensa ser o centro das atenções Mas, agora, você não é o centro das atenções E sei que deve ser um baque Porque você está sempre acostumado com isso Não é mesmo? Essa conversa realmente não é sobre você Seja forte, é verdade Não é sobre você que estamos falando Quando você chora pelo curso que está cada vez mais distante agora Suas lágrimas não me comovem O que realmente me comovem São as lágrimas daqueles que nascem e crescem sem qualquer perspectiva Para alimentar o mesmo sonho que você É sobre essas pessoas que estamos falando E não sobre você Quando você esperneia pela mensalidade gasta durante todo o ano Com as mensalidades do cursinho Que agora se vê foi inútil Eu não me comovo O que me comovem é que milhares de famílias conseguem se sustentar Com metade da parte dessa mensalidade gasta durante o mês É sobre essas pessoas que estamos falando E não sobre você Quando você diz que, na verdade Os seus pais pagam o curso somente porque trabalham tanto Ou porque você ganha uma bolsa pelas boas notas que tiram Eu não me comovo Não me comovo mesmo O que me comove é que muitos outros pais trabalham muito mais do que os seus E recebem muito menos por isso Muitas vezes não podendo nem comprar o próprio material escolar do filho Porque não lhe sobra um dinheiro É dessas pessoas que estamos falando E não sobre você E o seu mudinho de carros, festas, boates, viagens, iates, tablets, smartphones E muitas outras coisas Quando você é muito benevolente Até aceita que estudantes pobres têm alguns benefícios Mas acredita ser racismo conceder cotas para estudantes negros Ou para outros grupos étnicos E cita como exemplo os dois únicos negros que você conhece Que entraram na universidade pública sem as cotas Somente para justificar que a questão é somente econômica E não racial Isso não me comove Sabe o que me comove? É você comparar os números estatísticos da população étnica E ver que os piores índices são os negros E os melhores são os brancos Esta conversa não é sobre você Esta conversa é sobre os negros que ainda estão fora da universidade Você e seus amigos ganham um carro quando passam no vestibular Nós? Nós não Você não sabe o que é ter que acordar 5 horas para trabalhar Batendo no caixa de um mercado qualquer Ou trabalhar na casa de alguma patroazinha Que pensa que a sua vida gira em torno da dela Que tenta a todo custo te proteger Para que você não descubra Que o que ela faz é exploração análoga à escravidão Se as coisas não estão tão ruins assim Proponha um acordo Troque de escola com o estudante da rede pública Já que não pode mudar a cor da sua pele Ou então custe a mensalidade para que ele continue estudando na sua escola E se mude para a escola dele Seja cobaia da sua própria teoria Já que você encontra a solução melhorando a educação básica Curse todo o ensino médio e fundamental em uma escola de rede pública junto com outros estudantes Enfrente greves Péssimas instalações físicas Falta de professores Falta de dinheiro para poder pagar o transporte Alimentação Xerox E outras tantas necessidades E aí então Tente vestibular Ah Você não pode esperar tanto tempo E por que os estudantes negros e pobres podem esperar muito mais? Essa conversa não é sobre você Chega Vocês já ocupam espaços demais Tem muitos espaços por aí Onde você é a estrela principal Já passou da hora de mais alguém brilhar nesse mundo Agora é tudo nosso Tudo nosso Mantenha minha cabeça em pé Fale o que quiser Pode vir que já é Junto com a rala Não senta a marcha Só Deus pode me julgar Por isso eu tô na fé Mantenha minha cabeça em pé Fale o que quiser Pode vir que já é Fale o que quiser